Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal Sala de Jogos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Transport Fever 2. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa série. Enquanto a gente vai andando aqui com o nosso trem, que ele tá indo lá pra parada de Kaique Rocha. É um trem de carga aqui, maquinário já mais moderno, o jogo até deu uma salvadinha aqui e aí dá aquela travada, né? Mas esse trem aqui é o mais novo, né? Polui bastante, ele tá quase cheio, tem um vagão ali vazio, mas tá tudo certo, ele demora um pouco pra pegar embalo, depois quando vai, vai embora. Então deixa eu sair por aqui, depois a gente faz aquele passeiozinho em primeira pessoa. Eu dei uma jogadinha rápida em off, a gente tava com 40 milhões, eu gastei 24 milhões aqui, a gente tava com mais de 40 na verdade. Eu gastei 24 porque eu acabei olhando aqui as nossas linhas, aí fui aqui no estado e fui atualizando todas que estavam como mal. Mas como a gente tem muita linha, né? Agora já chegou aqui essa de Barbosa Comida, se a gente for aqui administrar, ela já tá num estado ruim, né? Então vamos lá. Apareceram esses caminhões Ford aqui, ó, com lona. Essa aqui a gente leva comida, então não pode ser esse aqui, tem que ser esse fechado. Vamos substituir tudo. Acho que vai ser até um pouquinho mais rápido ali e melhor. Ainda tem, né, essa outra linha aqui, ó, de João Lucas também. Vamos aproveitar e a gente troca também. Esse aqui também é comida. A gente vai fazer a mesma coisa, substituir aqui. A gente tá com um bom orçamento, né? Nossas linhas, tem algumas dando bastante lucro. Eu tenho uma ou outra que dá um prejuizinho de leve, mas nada muito problemático. Essa aqui, ó, de Barbosa Seresco Mida, eu troquei ela e aumentei. Então por isso que nesse momento tá dando prejuízo, mas logo mais vai dar bom. Bom, outra coisa também, na nossa linha de avião aqui, ó, a ferramenta, eu coloquei mais um aviãozinho por lá pra dar uma agilizada. E aí pra esse vídeo eu quero fazer o seguinte. A gente tem a nossa estação aqui de passageiros, né? Que ela vem aqui de Minimônia, o aeroporto de Matheus Cleve. E vem pro lado de cá, pro Kaique Rocha. Minha ideia é atualizar esse avião aqui. Eu não sei se falei metrô, espero que não. Mas atualizar esse aeroporto pra um aeroporto também de passageiros. Colocar uma plataforma e ver se vai funcionar. Pra gente levar, né, a galera de Minimônia aqui pra Kaique Rocha, os passageiros, por avião. Além disso, eu quero também abastecer a nossa cidade de Matheus Kaique com ferramentas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é essa estação e essa ligação, né, de trem, de ferramenta. Esse trem, ele vai sair daqui. Ficou meio tudo colado aqui. Mas a gente vai tentar aproveitar. Eu já tinha visto que dava, né? Acho que no episódio anterior. Beleza, ó, tá passando aqui então. Agora a gente vai levar esse nosso trem. Tentar ver um jeito aqui. Bem tranquilo aqui. Pra que a gente não precise fazer nenhum túnel e nenhuma ponte. Mas eu acho que vai ser difícil, né? A gente tá com uma grana razoável. Mas o ideal aqui é que aqui é uma... Dá uma... Uma baixada aqui no terreno. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso... Na nossa... No nosso relevo. Aqui, né? Ele sobe um pouquinho. Então talvez se a gente contornar por aqui, talvez dê. Vamos pegar aqui o nosso trem de novo. O problema é que ele não fica com uma... Com uma velocidade boa. Mas eu acho que se a gente passar por aqui... Aqui tá 120, tá? Beleza. Tá. A gente vai tentando contornar aqui. Aí aqui, ó. Não vai ter erro, né? Porque aqui é 120 direto. E a gente vai tentar chegar aqui até Matheus Kaique. Nessa mesma balada aqui, ó. Acho que aqui... Já deu, né? Tudo 120. Ficou bom. Deixa eu voltar aqui. Matheus Kaique, então, precisa de ferramentas. A gente vai colocar uma estaçãozinha aqui. Eu pensei em já colocar uma estação dupla aqui, uma estação terminal. Matheus Kaique também precisa dessa outra... Tanto da ferramenta quanto da engrenagem. Mas engrenagem por aqui, a gente não tem muito perto. Então, minha ideia, na verdade, é fazer uma estação híbrida. A gente usando esse terminal aqui, ó. De mercadoria. Mas a gente vai usar aquele terminal que a gente pode colocar... Tanto mercadoria quanto passageiros. Antes disso, vamos passar uma ruazinha por aqui. Então, a gente vai colocar ele aqui, ó. Aqui já abastece de ferramenta. Então, eu imagino que a gente nem precise levar um caminhão ali para aquela parte. O que vai ser ótimo. Vou colocar aqui, então. E aqui a gente já vai aproveitar. Já vamos vir aqui. Vamos configurar. A gente vai aqui, ó. Nas plataformas, né. A gente precisa colocar, na verdade, um edifício de passageiro. E a nossa... A gente vai colocar mais uma via aqui por cima. Aí, agora sim. A gente coloca a plataforma de passageiro por aqui. Dessa forma, né. A gente está com duas... A plataforma híbrida, que é o ideal. E aqui, a gente pode vir aqui em outros, né. E dar aquela fechada aqui, caso... Fique com chuva e tal. E uma plataforminha aqui para a galera passar de um lado para o outro. Caso em algum momento a gente faça. Então, vamos vir aqui nas nossas vias. Beleza. Vim aqui na vinha. Então, a gente vai ter que juntar aqui. Só que não desse jeito, né. A gente vai ter que destruir um pouquinho. Tentando manter sempre o 120 aqui. Beleza. Fiz de um jeito aqui, ó. Que ficou 120 para todos. Então, aqui. A gente já vai receber o trem aqui de carga. Só que, ó. Nossa estação, ela está muito aqui para trás. Então, acho que eu vou colocar mais uma aqui. Para a gente distribuir esses trens. E a outra que a gente vai fazer. É uma linha diretona daqui. Vou tentar acompanhar esse trecho aqui. Duplicar. Só que aqui, ela vai... Vai abrir. E vai entregar as pessoas aqui em Kaique Rocha. A gente até poderia usar essa mesma estação, né. Para fazer o mesmo... As mesmas coisas. Mas eu acho que o ideal mesmo é a gente separar. E a gente faz uma outra estação de pessoas para o lado de cá. E aqui a gente distribui também a galera e tal. Então, deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Beleza. Eu acho que vim até aqui. Daí aqui a gente tenta fazer de um jeito que, ó. Ele mantém uma velocidade boa. 120, tá ótimo. E por aqui a gente não tem nenhuma cidade próxima, né. Só a cidade aqui de Bruno Gonçalves. Então, a gente vai fazer uma estaçãozinha de passageiros. Acho que a gente poderia fazer aquela dupla mesmo. Passar uma rua aqui. Que assim a gente já vai ajudando também a cidade a se desenvolver. Fazer uma ruazinha aqui. E aqui, então, a gente vai colocar nosso edifício. A gente poderia ter até esse edifício, né. Se a gente optasse por ser esse aqui, ó. O edifício de passageiros. A gente poderia colocar ele mais ou menos aqui, assim. Porque aí, depois ele poderia vir para o lado de cá. Para Bruno Gonçalves. A gente só vai ter que ver essa curva. Se ela vai... Como ela vai ficar. Então, deixa eu vir aqui antes nas nossas vias. E ver como que a gente faz isso aqui. A gente vai ter que ter uma curva. Aí, infelizmente, a gente acaba perdendo um pouco de velocidade. Mas eu acho que aqui, 115 está ótimo, né. Se a gente conseguir manter isso aqui. Vai ser bem na esquininha ali, perfeito. E aqui a gente entrega 120, então. E aí, no futuro, a gente faz a estação ligando aqui Bruno Gonçalves. Então, aqui, né. Para a gente ter as coisas funcionando. A gente vai precisar da nossa linha de passageiros. Para pegar a galera aqui de Matheus Caíque. Acho que a gente não tem nenhuma linha. E entregar aqui. Aqui também a mesma coisa. E a gente vai precisar também do nosso maquinário. Então, vamos primeiro fazer nossas linhas de passageiros. A gente já poderia usar aquele nosso tranvia maior lá, né. Aqueles que não poluem tanto. Colocar ele bem aqui. Colocar aqui do lado. Ou aqui, né. Acho que aqui é legal. Aqui ele já atende todo mundo. A gente vai ter que atualizar nossas vias. A gente tem agora uma linha de ônibus, né. Mas a gente vai atualizar para essa aqui. Beleza. Essa linha vai passar nesse... Em volta aqui. Então, vamos colocar as nossas... Nossas estações aqui de passageiro. Acho que coloquei uma de mais aqui. Deixa eu tirar. A minha ideia, então, nesse caso, é fazer ida e volta. Então, já vamos acompanhar aqui. E fazer o mesmo... O mesmo trajeto. Só que voltando. Beleza. Então, já vamos criar aqui. Colocar o nosso terminal. Terminal não, né. Onde vai ficar o nosso maquinário. Beleza. Eu criei aqui o Matheus Kaique Pessoa Azul. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Só que voltando. E agora vamos comprar nossos bondinhos, então. Comprar esse aqui, né. Vamos comprar uns três só de... Para colocar aqui no Matheus Kaique. Tinha faltado liberar aqui, ó. Colocar o... Melhorar essa estação aqui. Aí agora sim, ó. Matheus Kaique Pessoa Azul. Deixa eu mexer no nome da segunda aqui. Para ficar certo. E agora a gente vai comprar os mesmos três. E vamos colocar no dois. Beleza. Aqui então está funcionando. Agora o que a gente vai precisar, então, é dos nossos trens. Além disso, a gente vai precisar também fazer a mesma coisa para o... Para Kaique Rocha aqui. Então eu vou fazer rapidinho. E aí Bom, eu fiz aqui, então, pessoal, as duas linhas, né. Como vocês viram, deixei uma time lapse rolando rapidinho aí. Agora, então, a gente vai comprar nossos trens. Serão dois trens, então. A gente só vai precisar depois fazer a ligação, né. Aqui para que um vá para... Para o lado que a gente quer. Então a gente vai colocar só aqui. Acho que a gente vai colocar o nosso... Nosso vagão, né. Nosso vagão não. Nosso edifício. Para o lado de cá. Beleza. Agora a gente só vai precisar, então, criar uma linha de... Carga, né. Que vai vir aqui. E vai vir para cá. Aqui a gente não pode esquecer de colocar um semáforo. Para que esses trens esperem, né. Um e o outro ali. Então esses aqui de... Dessas engrenagens, eles vão acabar concorrendo entre si. Mas eu acho que vai ficar... Vai funcionar bem. Beleza. Criei aqui o Matheus Kaique ferramenta. Agora a gente vai criar uma de passageiros. Que vai sair daqui e vem para cá. E aí eu acho que ela já está no lado certo, né. Já está lá em cima. Vai ser a Matheus Kaique. Kaique Rocha. Perfeito, então. Agora vamos comprar nossos maquinários. Eu vou comprar primeiro o de passageiros. A gente tem esse aqui, ó. Movido a diesel. Ele leva 20 pessoas. Custa um milhão e pouco. Ele vai até 1972. Ou então a gente compra uma outra máquina e coloca esses aqui. Esse vagão aqui, ele tem uma manutenção alta. É um vagão clássico. Aqui ele vai até 1980, né. Foi um símbolo ali dos Estados Unidos. Então vamos comprar um maquinário tipo esse aqui. Esse aqui ele vai até 80. Esse vagão, olha, ele aceita 180 por hora. Então nem adianta a gente comprar esse aqui porque ele não vai tão rápido. Esse aqui já é 120 elétrico. E esse 100. Esse aqui a manutenção dele é 2 milhões por ano. É muito caro. Esses dois, né. A manutenção deles é muito cara. Então a gente precisa estar com um negócio funcionando muito bem. Se a gente comprar um desse, eu acho que dá pra colocar um atrás do outro. Acho que uns três desse tá bom. Então vamos colocar aqui. Matheus Kaique. Kaique Rocha. E vamos ver como vai, né. 100 por hora, por enquanto. A gente não pode esquecer dos nossos... Um semáforo apenas. A gente vai colocar o semáforo aqui. Eu pensei, na verdade, em fazer nessa outra ligação aqui. Deixa eu só ver se eu vou conseguir. Essa linha aqui, ó, de Kaique Rocha, a gente tem que vir aqui em terminal. E tem que vir pra esse outro terminal. Beleza, ó. Agora veio pro terminal 2. É o que a gente quer, porque essa ligação aqui, ela demora mais. Mesmo que tenham dois... É... Dois trens, eu acho que aqui demora mais pra entregar. Então vamos deixar assim e ver como funciona. Então agora a gente precisa comprar só o trem pra fazer esse transporte ali. A gente vai comprar esse aqui, ó, de 100 por hora. Vai até 1951. Ainda vai dar pra usar bastante ele. E a gente tem que levar, então, as nossas ferramentas ali, que é esse vagão aqui. Acho que esse aqui, ó, com 48 já tá ótimo. E vamos colocar ali, então. Essa aqui, né, Matheus Kaique, ferramenta. Vamos acelerar um pouquinho aqui o tempo. Ver como que vai rolar. Ó, tá funcionando bem, ó. Parou aqui, aí agora esse aqui vai pegar. Tem umas ferramentas ali, ó. Três ferramentas por enquanto, né. Até aquecer o mercado vai demorar um pouco. Esse aqui também, ele tá com 90 e poucos aqui no armazém. O envio aqui, ó, tá próximo do limite. Então logo mais vai subir de nível. E aí ele vai produzir mais. Então vai funcionar bem. Agora a gente só precisa ver se a gente vai conseguir abastecer a nossa... As nossas indústrias aqui. Então vamos ver se esse trem que vai chegar aqui, ele já vai entregar a ferramenta pra algum lugar, né. Ele deveria já entregar direto pro... Pras indústrias. Beleza, eu acho que já funcionou. Vamos ver aqui. Ó, beleza. Chegaram duas aqui, então tá funcionando. A gente só precisa que tenha uma cadência melhor pra que as coisas aqui em Matheus Kaique funcionem. Mas tá com bastante ferramenta aqui. Então agora, né, uma outra coisa que eu queria fazer era aquilo de passar, de levar os passageiros pra cá e daqui levar a galera aqui pra Kaique Rocha. Só que eu tô pensando em fazer esse transporte de pessoas, essa baldeação, a gente faz uma linha de... de carro mesmo, de transporte de carro pro lado de cá. Eu acho que vai ser bom, a gente pode até fazer uma baldeação aqui, porque aí as pessoas vão utilizar esse trem pra vir aqui pra Matheus Kaique, quem mora em Minimone, né. Por enquanto, a gente ainda não tem uma ligação rápida aqui, no futuro a gente vai ter, mas por enquanto a gente não tem. Então vamos fazer isso aqui rapidinho. Vamos vir aqui em Configurar, Edifício de Passageiro. É esse aqui, na verdade, né, acabei colocando errado. Esse aqui é o terminal de passageiros que a gente tem que colocar. Então automaticamente vira Passageiros. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Chegou um novo veículo disponível, é um outro avião. Eu acho que é um avião de passageiros mesmo. Agora a gente vai ter que fazer, então, uma ligação desse lado com o outro lado de lá pra gente ligar essa galera. Então vamos vir aqui em Carreteira. Eu já pensei até em atualizar essas aqui. Eu acho que não tem como atualizar, né, pelo que eu vi aqui. Essa modificação ele só atualiza aqui, mas não atualiza do jeito que eu queria. Eu queria atualizar normal essas aqui, né. Tirar essa de terra e fazer virar ela de asfalto. Mas como não dá, então... Ou se tiver algum jeito, né, vocês digam aí nos comentários. A gente vai fazer uma construção aqui. Saiu bem caro. E o nosso terminal aqui, né, ele faz essa conexão pra cá. O que ficou meio ruim, porque a gente vai ter que fazer toda essa... Essa volta aqui. Infelizmente eles não... Não ficou uma conexão muito inteligente aqui. Acabei... Acabei cometendo alguma... Alguma besteira. Mas tudo bem. A gente vai testando, né, conforme a gente vai jogando. Qualquer coisa a gente atualiza esse nosso aeroporto. Traz ele um pouco mais pra baixo, assim que a gente tiver um pouco mais de dinheiro. Mas de qualquer forma, vamos colocar então aqui, ó, uma estação de passageiros. Tem que ser esse aqui, ó. Estação de autobus. Outra, um via modular. Infelizmente, ó, se a gente colocar aqui, ele não pega. Mas se a gente colocar aqui, ó, ele já pega o nosso aeroporto. Estranho, né? Porque aqui não pega, mas aqui pega. Então eu vou colocar essa estação aqui. Porque as pessoas vão sair daqui e vão vir direto pra cá. Eu acho que deve funcionar. Não sei se eles vão a pé, né? Se eles forem a pé vai ser um problema. Então a gente pode deixar aqui mesmo. Que falta que faz o movit aqui, né? Pra quem não acompanha a nossa série de Cities Skylines. O movit é vida. Ele ajuda muito. Porque aqui, ó, não vai ter muito jeito. O caminhão vai ter que vir por aqui. Ficou muito ruim isso aqui. Tô tentando ver algum jeito de... Deixar esse trenzinho aqui, que tá com bastante passageiro, passar. Vou tirar. Aí a gente vai fazer um ajuste rápido aqui, né? Ele já até avisou ali. Essa parte aqui ficou meio estranha. Mas a gente vai arrumar. Beleza. Aqui tem um lugar aqui que ele acaba ficando a 90 por hora, por enquanto. Mas pelo menos a gente conseguiu fazer a curva aqui pro nosso transporte público. Então vamos colocar um edifício aqui. A gente vai ter que colocar o nosso terminal aqui de tran... A gente já tem o nosso terminal de tranvia, né? A gente podia fazer esse trajeto também de bonde mesmo. Beleza. Agora o que a gente vai fazer é, na verdade, fazer uma ligação de bonde daqui até aqui. Porque assim a galera pode ir de um lado pro outro aqui. Daqui eles pegam esse bonde e vêm pro lado de cá. Qualquer coisa a gente faz até uma parada aqui, né? E outra aqui. A gente aproveita os pontos aqui de parada. Vou até atualizar aqui porque a gente pode fazer uma circular. Então vamos fazer a linhazinha aqui. Beleza. E volta. Beleza. Essa aqui ficou a Kaique Rocha Pessoas 2. A gente já vai vir aqui. Já vamos comprar um veículo. Comprar também três. Tem que mudar, na verdade, o nome, né? Tem que ser Kaique Rocha 3. A gente tem três linhas aqui em Kaique Rocha. Beleza. Então a gente tem o nosso terminal aqui e aqui. Agora falta aqui, né? Em Minimune, a gente fazer essa galera vir pro lado de cá. Mas aqui eu quero fazer algo um pouco mais simples. Então a gente pode fazer uma parada aqui, ó. E daqui volta, né? Vai ser uma parada rápida aqui. Então vamos colocar o nosso edifício. Ele tem que estar conectado aqui ao nosso... O nosso aeroporto aqui de Matheus Cleve. Aqui em Minimune a gente não tem nada de... De tramvia, né? Então tá tudo certo. A gente vai fazer o transporte aqui. A gente vai criar uma linha nova. Que vai sair daqui. Vai passar por aqui. E por aqui, por cima. E volta. E aí depois daqui a galera dá uma... Faz baldeação ali. Beleza. Tá criado ali. Então a gente vai comprar os nossos veículos. Se eu não me engano eles ficam por aqui. A gente tem bastante veículo, ó. Mas os de passageiro mesmo são esses aqui. Esses outros são todos de carga. Então vamos comprar uns quatro. Vamos atribuir aqui a Minimune Pessoas 2. E agora a gente tem que vir aqui, comprar. E a gente compra o nosso aviãozinho aqui de passageiros. Esse aqui é o único, né? Ele leva somente cinco pessoas. Esses outros é só de mercadoria. Se bem que esse aqui, ó. Ele diz que é todo, né? Grandes volumes de carga. Então esse aqui também não rola não. É esse aqui mesmo. Ele vai até 1960. A gente vai comprar dois dele. E a gente já tem a linha ali, né? De Minimune Ferramenta. Eu acho que se a gente colocar na mesma linha... Acho que dá certo, né? Vamos colocar. E vamos... Curtir aqui. Ver se vai funcionar. A gente pode até... Voltar um pouquinho. Eles já vão começar a sair. Vamos aproveitar e fazer aquele passeiozinho aqui em primeira pessoa. Vamos ver o que é 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 Bom, o avião está chegando, não é bom que agora tem o trem passando ali, o negócio está muito mais vivo, eu não sei se deu certo, vamos sair daqui, por enquanto não tem ninguém, mas eu acho que ao longo do tempo aqui deve aparecer alguém, não sei se vai funcionar, mas a gente está testando coisas diferentes, esse aeroporto aqui está ficando bem, com bastante trânsito aqui já, a gente acabou investindo bastante, eu acho que o que eu vou ter que fazer na verdade é uma linha nova, que deve sair aqui do terminal de pessoas e vem para cá para o terminal de pessoas, eu acho que é isso, porque senão ele fica tudo no mesmo terminal, talvez vocês até tenham dito aí nos comentários. Criei aqui, mini Moni, Kaique e Rocha, agora a gente vai vir aqui, vamos configurar nossas linhas aqui, esses dois aqui a gente vai mandar aqui para o depósito, o terminal, aí depois a gente vem aqui e daqui a gente manda para essa outra linha, eu acho que agora deve funcionar, vamos aguardar um pouquinho então, enquanto isso, tem mais um novo trem, caramba esse trem aqui é moderno, é aquele trem de luxo mesmo, de metal ali, é um trem clássico também, 177 por hora, depois a gente vai poder dar uma olhada nele, tem uma pessoinha aqui pessoal, talvez ela esteja indo lá para o aeroporto, hein? É a Sabrina aqui, ela está indo para o edifício comercial, não sei se ela está indo para lá não, mas vamos aguardar, ela está vindo por aqui, será que ela vai entrar aqui? Entrou por aqui, vamos ver se ela vai aguardar aqui, eu acho que ela está indo para lá mesmo, nosso avião está aqui, vamos ver se ele vai pegar essas pessoas, ainda não pegou, mas eu acho que agora agora está certo, elas chegaram aqui e estão esperando, vamos ver, vamos aguardar, já está funcionando mesmo, tem uma pessoazinha ali, nosso aviãozinho vai parar por aqui, a gente então vai fazer nossa primeira viagem aqui, carregando pessoas duas, agora chegou bastante, beleza, funcionou perfeito, então a gente precisava criar uma linha nova mesmo para fazer esse transporte aqui de Minimone até essa cidade aqui de Kaique Rocha e também aqui em Kaique Rocha a galera vai poder fazer a mesma coisa, eles descem aqui, eles levam esse tempo todo aqui andando, então acho que a coisa mais inteligente a fazer é deixar essa estação mais próxima ao aeroporto, porque assim elas, nossa, passou o trem aqui por cima, mas as pessoas vão andar, elas têm que vir até aqui, então demora um tempinho, mas o importante é que funcionou, nesse começo a gente deve estar perdendo uma boa grana, na verdade a gente está perdendo uma grana boa com tudo aqui, depois a gente precisa dar uma revisada, mas eu acho que esse aqui a gente trocou faz pouco tempo, tempo né, foi esse outro trem aqui, então ele vai demorar um pouquinho para dar lucro, talvez tenha até vagão demais aqui, vamos dar uma editada, porque eu acho que ele não está carregando tudo, eu vou tirar um aqui, e a gente liberou sete novos veículos, mas esses veículos a gente só vai ver então, ó saiu até um avião novo aqui que vai ser bem legal para a gente utilizar no próximo vídeo, mas então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente está fazendo algumas coisas mirabolantes aqui, já estamos em 1935, espero que vocês tenham gostado então, se vocês puderem deixar o like, se inscrever no canal que ajuda bastante, e a gente se vê na próxima, obrigado por terem assistido e até mais, tchau tchau! 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 Tchau!